Olá, eu sou Hernani Rodrigues, tenho 23 anos e sou natural de Santa Maria de Lamas e este ano serei eu, o Dom Fernando, na viagem medieval em terra de Santa Maria. Olá, eu serei a rainha Dona Leonor na viagem medieval em terra de Santa Maria. O meu nome é Gabriela Sousa, tenho 24 anos e sou natural de Lourosa. A viagem medieval é um marco muito importante para mim e acredito que para qualquer feirense. Como eu já disse, tenho 23 anos, a viagem medieval também celebra a sua 23ª edição, ou seja, crescemos um bocado juntos. E eu, como um dos filhos desta terra, como um dos muitos filhos desta terra, sinto um prazer enorme ainda para mais este ano, ter o prazer de poder dar a cara e dar o meu contributo também para Santa Maria da Feira, para a viagem medieval. É incrível e não tenho assim muita palavra que possa descrever a emoção que efetivamente eu sinto. O meu percurso na viagem medieval começou desde muito cedo, desde o início deste evento. Primeiro como visitante, depois fui-me integrando, fazendo parte dos grupos voluntários. Entretanto, comecei a dançar, dança medieval, e integrei-me nos grupos de bailarinas. Depois estudei teatro e aí comecei a fazer teatro na viagem medieval. Pode esperar, como em todos os anos, uma qualidade muito grande, um rigor muito grande também, muito trabalho para que possamos dar e presentear os nossos visitantes com as melhores condições, com os melhores espetáculos, com tudo o que eles têm direito a viver. Se tiverem oportunidade, visitem, porque não se vão arrepender e vão querer vir novamente, como qualquer outra pessoa que eu já conheci. Enche-me de orgulho e sou muito grata por ter tido esta oportunidade. E sei que 2019 será um ano que ficará marcado para mim, tanto pessoalmente como profissionalmente, e por isso convido-vos a virem visitar esta viagem medieval, que é a maior recriação histórica medieval da Europa. Eu, enquanto Rei Dom Fernando, conto receber-vos no meu reino de 31 de Julho a 11 de Agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho